Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os servidores a palestra Aquecimento Global e Resíduos Contaminados Responsabilidade Socioambiental na Prática com gestor, perito, auditor ambiental e doutorando em gestão ambiental Antônio Carlos Matarazzo O auditório ficou lotado e Antônio Matarazzo falou por mais de uma hora Segundo ele, a preservação do planeta é uma responsabilidade de todos Mas o poder público pode contribuir de maneira decisiva para a adesão da população à causa Quem produz menos resíduos tem seus incentivos no questionamento impostos, IPVA, IPTU e etc A partir do momento que ela linkar a sua redução com a sua economia, a sua pegada ambiental mais baixa Com o pagamento de menos imposto, que é justo, porque você produz, gasta menos Então é necessário que faça assim, eu acho que essa seria uma forma bem bacana Reduzir os impostos de quem não produz resíduos Passar isso para a sociedade, passar para os nossos jurisdicionados Que o lixo, ele precisa ser recolhido e tratar de forma adequada Tem toda uma legislação que exige esse tratamento De forma que o servidor do tribunal e o próprio tribunal Precisa de dar exemplos para os jurisdicionados e para a sociedade TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade Tchau! 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 Tchau!